Alô, minha galera top de Porto Franco e região, passando aqui pra convidar vocês a dizer que neste domingo, dia 23, tá bom? Tem Raniel Alves fazendo a inauguração da Praia do Porto aí em Porto Franco pra gente curtir o mega show. Vem e traga a sua família pra você curtir o mega evento, tá bom? Espero vocês, dia 23, a inauguração da Praia do Porto aí em Porto Franco pra gente fazer um mega show. Raniel Alves, tá bom? Manda abração meu parceiro, prefeitão doutor Nelson e minha amiga Rossana, secretária de comunicação aí de Porto Franco. Espero vocês, hein? Pra gente fazer um mega show, dia 23, anote na sua agenda agora, dia 23, Raniel Alves fazendo a inauguração da Praia do Porto aí em Porto Franco. Espero vocês, hein? É nóis, tô chegando papai!